E agora sim, vamos falar pra você sobre a Carreta da Mulher. A Carreta da Mulher, falei pra vocês, está em Presidente Dutra, fazendo grandes trabalhos. O repórter Paulo Andrel e o repórter cinematográfico Zé Alder Marques estiveram lá. E vão trazer os detalhes pra gente. Balança! E mais uma vez, a Carreta da Mulher se encontra em Presidente Dutra. A carreta está estacionada em frente ao Colégio Militar, fazendo vários atendimentos às mulheres em mais uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra. O Secretário Municipal de Saúde e Presidente Dutra, Michele Fernandes, fala sobre os atendimentos e da parceria com o Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Mulher. Isso é uma ação de grande valia pra nossas mulheres, pra saúde das nossas mulheres. Vai estar aqui o dia todo a Carreta da Mulher. Ela está localizada aqui em frente à Escola Tiradentes, na Avenida Tranquedo Neves. Essa carreta que está trazendo mais saúde e dignidade pra nossas mulheres. Aqui nós estamos realizando os exames de mamografia, exames preventivos, testes rápidos, aferição de pressão e aferição de glicemia. Então você, mulher presidutense, tem até as 17 horas, vem até aqui, que você será bem atendida. Gostaríamos também de já agradecer essa parceria entre o Governo Municipal e juntamente com o Governo do Estado, no nome do nosso Governador, Carlos Brandão, e a Secretária da Mulher, no nome da Abigail. A Unidade Móvel Itinerante cumpre o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, nos eixos que dão diretriz aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, oferecendo atendimento e serviços básicos de saúde, como exame preventivo de câncer do colo de útero, exame diagnóstico do câncer de mama, teste rápido de HIV e palestras educativas. A Secretária da Mulher e Direitos Humanos do Município de Presidente Dutra, Larissa Oliveira, aproveitou para agradecer ao Governo do Estado por mais essa parceria no empoderamento das mulheres presidutrenses. Com imensa gratidão e alegria que a gente recebe aqui hoje a carreta da mulher maranhense e a caravana da mulher empreendedora, que é um evento que reflete o compromisso da Secretaria da Mulher de Presidente Dutra e gostaria aqui de estar agradecendo a minha equipe, ao nosso prefeito Raimundinho por todo o apoio e dedicação, por ter trago aqui esse evento para a gente que reflete o empoderamento, a valorização e a igualdade da mulher, de elevar a autoestima da mulher, o empoderamento, a carreta da mulher está aqui e é muito importante para estar fazendo exames preventivos, mamografia e muito mais. Espero que vocês aproveitem. Gostaria de agradecer esse programa da Carreta da Mulher Maranhense, que é um programa promovido pelo Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Estado da Mulher, que é a Abigail. Então é isso, gente. É um benefício muito importante para as mulheres aqui na cidade. Presidente Dutra vai ficar durante todo o dia. Lá em frente é o Colégio Militar. Colégio Militar e você pode ir até lá também. Muitas mulheres já estão aproveitando. Você também pode ir lá para receber seu atendimento.